Pessoal, a loja Cine Store do Dimenor tá patrocinando esse vídeo aqui e ela tá com uma super promoção na camisa do Miojão. Inclusive, se você usar o cupom de desconto M10, você já ganha na hora 10% de desconto, cara. Se já tava barato, vai ficar ainda mais com o meu cupom de desconto. Então passe lá e aproveita, hein? Tem até a camisa do Kratos também. O site é esse que tá aparecendo aí na tela ou acesse o primeiro link na descrição, beleza? Galera, quando você upa no máximo suas armas no mercador, geralmente aparece algum extra, que seria o exclusivo daquela arma, que pode aumentar o poder de fogo, pente da arma e tals. Então eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje os exclusivos de todas as armas, desde as pistolas até os rifles. Mas antes, deixem aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação e reconhecer o trampo. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí, hein? Eu vou deixar os créditos aqui pelas gameplays pro canal Master Reset. Ele me deu uma força insana com as imagens pra usar no vídeo, e o link do canal dele tá na descrição e no card aí em cima. Então, sem mais delongas, bora! Bom, bora começar aí com as handguns. Primeiro com a pistolinha normal, aquela lá que você começa, saca? Depois que você melhora ela no máximo, aumentando a potência, a cadência, o tempo de recarga e a capacidade, aparece o exclusivo dela, ou especial, tanto faz, que multiplica por 5 a chance de um dano crítico quando você acerta o inimigo na cabeça. Ele custa 57 mil pesetas, e vocês podem reparar que os quadradinhos ali da potência ficaram de outra cor, mas não muda nada com relação ao poder de fogo no geral, continua 2.0. O que muda mesmo é o crítico na cabeça. A Red Nine, aí sim, o exclusivo dela aumenta o poder de fogo. Ele no máximo fica 3.7, com o exclusivo vai pra 6.5, o que é muita coisa, mas você vai precisar desembolsar uma graninha aí, viu? Esse especial custa 80 mil pesetas. Mas vale a pena sim, cara. Eu, por exemplo, uso bastante ela. A próxima é a Castigadora, ou para os íntimos, Punisher. O exclusivo dela faz as balas atravessarem os inimigos, e não é 1 ou 2, são 5, cara. Só que pra isso, o Miojão vai te pedir 40 mil pesetas. Ali também os quadradinhos da potência mudaram de cor, mas o dano continua o mesmo. Esse exclusivo já é bom pra quem tá fazendo aí um detonado de só pistolas. Você pode acertar vários inimigos, se você tiver num lugar mais apertado, digamos assim. Agora vamos pra Black Tail. Essa sim já aumenta o dano, não tanto igual a Red 9, mas aumenta sim, de 3.2 pra 4.5. E custa 80 mil pesetas. Esse sim eu já achei meio carinho, viu, mercador? Pô, dá um desconto aí, cara. O exclusivo da Matilda é bem baratinho, bem de boas. Custa 35 mil pesetas, e aumenta a capacidade da arma de 30 balas pra 100 balas por pente. Assim, meu amigo, você pode meio que metralhar, entre aspas, tá? Todo mundo aí sem dó nem piedade. Sem se preocupar muito em recarregar. É uma boa, viu? Dica aí do MNEST. Agora chegou a vez das Shotguns, começando pela mais tradicional. Vocês sabem que as Shotguns não acertam um alvo fixo. Meio que o tiro espalha, né? Só que o dano vai ser maior no inimigo que tá mais perto. Mas, calma aí, se você comprar o exclusivo dela por 40 mil pesetas, a arma vai ficar destruidora. Porque o poder de fogo dela vai ser o mesmo pra todos os inimigos. Mesmo a uma certa distância. Perfeito, não? O especial da Riot Gun aumenta um pouco o poder de fogo dela. De 8.0 vai pra 10.0. Eu achei caro, viu? 120 mil pesetas. Acho que poucos jogadores pegaram o exclusivo dela, né? Ele não aumenta drasticamente algum atributo pra um preço tão alto assim. Com a Striker já é bem diferente. Esse exclusivo dela vale a pena sim. Por 60 mil pesetas, a capacidade dela aumenta de 28 balas por pente pra 100 balas, brother. Isso mesmo, cara. Pode sair atirando em todo mundo aí sem se preocupar. O lançador de minas tem um exclusivo bem interessante. E ele é barato também, só 30 mil pesetas. Se você comprar ele, a arma vai passar a atirar minas rastreadoras. Tipo, elas vão seguir os inimigos mesmo. E além disso, o alcance dela vai ser maior. Vocês estão vendo aí na imagem de fundo o passeio no parque que vira, com direito a passear com o cachorrinho, a vovózinha e tudo mais. Fica bem fácil o jogo com isso. Chegou a vez das Magnums agora. A Broken Butterfly tem um exclusivo foderástico, cara. Porque ela aumenta o poder de fogo de 28 pra 50, velho. Só isso. O problema é que é caro. Tem que economizar pra comprar. Custa 150 mil pesetas. Mas eu acho que vale a pena sim. Se com 28 de dano ela já é forte, imagina com 50 então, hã? É só uma pena a Killer7 não ter um exclusivo, né? Ia ser legal. Uma das armas mais apelonas tinha que ter um exclusivo apelão também. A Handicannon, cara, o especial dela aumenta de 60 pra 99.9 o poder de fogo. E você acha que para por aí? Não, não. Além disso, ela fica infinita, com todas as letras. Tá bom ou quer mais? Só que prepara aí pra ficar zerado, porque o exclusivo dela custa 200 mil pesetas. Mas, pô, é uma Magnum com poder de fogo, hardcore e infinita. Então, eu acho que vale a pena comprar. Tem também os rifles. Não vamos nos esquecer deles. O rifle normal tem um exclusivo que aumenta o poder de fogo de 12.0, vai pra 30.0, custando apenas 80 mil pesetas. Já o semi-automático tem um exclusivo que aumenta a velocidade de tiros. De 1.83 segundos, vai pra 0.80, ficando assim bem mais rápido pra atirar. E custa 80 mil também. Indo agora pra metralhagem, a TMP tem um exclusivo que aumenta o poder de fogo. De 1.2 passa pra 1.8, custando 100 mil pesetas. Ai, Minest, isso é pouco, cara. Mano, isso é uma metralhadora. Qualquer aumento faz muita diferença. Detalhe, galera, que a PRL e a Chicago já vêm upadas. Não tem como fazer nenhuma melhoria nelas. Mesmo assim, nem precisa. Elas já são bem potentes. E vocês, galera, curtiram esses exclusivos que eu mostrei pra vocês? Se vocês gostaram, comentem aí. Se vocês gostaram, mais ainda, deixem aquele like no vídeo pra ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Compartilhem o vídeo com os amigos e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!